Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo, sejam bem-vindos de volta à nossa série sobre Google Maps, API JavaScript. Hoje a gente vai trabalhar o conceito de camadas ou layers. E para começar logo aqui, pela documentação a gente tem camadas são objetos no mapa que consistem de um ou mais itens separados, mas que são manipulados como uma unidade. Geralmente esses objetos ficam no topo do mapa para designar uma associação comum. Então, para a gente não confundir pessoal, porque esse conceito se confunde um pouco com o conceito de overlays que a gente já viu nessa série. O overlay é uma coisa só que você coloca em cima do seu mapa, então ele não é parte. Aqui no Data Layer você conseguiria, por exemplo, manipular com uma unidade sobre o seu mapa várias informações. Então só para não confundir, até porque no exemplo que a gente vai ver aqui existem informações que a gente vai colocar que aparenta ser um overlay, mas não é. Ela é uma layer. Então, só para deixar claro, um overlay pode ter vários elementos dentro dele, mas ele é uma coisa só. É como se fosse uma capa em cima do seu mapa. Já uma layer, não necessariamente ela vai ocupar todo o seu mapa, ela pode ocupar só determinada parte aqui e ela vai conseguir ser manipulável como uma unidade, não como um todo. Se eu tiver uma layer, por exemplo, aqui no mar e outra aqui no continente, na Terra, elas são duas coisas diferentes. Então eu conseguiria manipular essa do mar e essa da Terra separada, sem mexer no todo. Não seria um todo como um overlay. Dentro da API do Google Maps, pessoal, a gente tem alguns tipos de layers. A gente tem o Data Layer, Hitmap, KML Layer, Geo RSS Layer, Traffic Layer, Transit Layer e Bicycle Layer. Tá bom? Então a gente tem esses tipos de layers aqui. O Data Layer vai te dar uma liberdade maior para você fazer algumas coisas. E o Geo RSS também, você consegue colocar informações no seu mapa de forma mais personalizada. A gente não vai estar falando aqui sobre todos esses. Por isso, a gente vai falar aqui basicamente sobre o Hitmap e os três últimos, né? Traffic, Transit e Bicycle. Tá bom? Mas eu vou deixar na descrição links sobre todos eles e na galeria do Google Maps também vai ver vários exemplos do funcionamento dessas camadas. Tá bom? Então vamos começar aqui, pessoal, com o Hitmap ou mapa de calor. Basicamente, esse tipo de mapa aqui você consegue utilizar para poder você mostrar a lei de concentração. Então, se tem determinada concentração de pontos aqui no seu mapa, você consegue mostrar como um mapa de calor. Aí fica bem legal. É por isso também que eu coloquei ele aqui como satélite, né? Para também seguir o exemplo que a gente tem lá na galeria do Google Maps. A gente também, como nos outros episódios, a gente vai fazer uma mess aqui, né? Bem legal. Mostrando como eventos e como que as coisas funcionam. Bom, então vamos partir aqui para o nosso código para a gente entender mais ou menos como que as coisas vão funcionar. A gente tem aqui o Hitmap, que vai ser o nosso Layers aqui. E a gente tem o arquivo hitmap.js. Para você colocar o Hitmap no seu mapa, pessoal, você tem que adicionar aqui uma library, tá? Uma biblioteca que é aqui, ó, o Visualization, tá bom? Essa parte aqui, essa Layer, ela não vem no Core ali da API, tá bom? Então você tem que adicionar essa library aqui. A gente vai ver também, futuramente, que outras coisas também são assim quando a gente estiver vendo a Geometry Library, tá bom? Então a gente adiciona o Visualization e a gente vai conseguir, sim, utilizar o Hitmap. Então já vamos aqui para o nosso JavaScript. Bom, pessoal, basicamente, de forma muito simples, né? Assim como a gente fez nos overlays, a gente tem... Sempre que está criando o objeto, a gente vai criar aqui um Hitmap, e a gente vai sempre definir o mapa que ele vai aparecer. O padrão aqui segue o mesmo. A gente vai ter uma pequena diferença aqui, que é a seguinte. A class, ela não é de Google.Maps.Hitmap, por exemplo. Ela é Google.Maps.Visualization.HitMap, opa, aqui é minúsculo, Layer. Tá bom? Então você tem essa camada. E assim como nas outras, a gente tem o Options. Então eu tenho o Big Map e o Layer Options aqui. E aí eu tenho alguns atributos nesse Options. E a gente vai destacar aqui três, existem outros lá, Mas a gente vai destacar três que são, pra mim, os mais úteis Os outros eu não vi muita utilidade Então a gente tem o data, né? O data, na verdade Que são os dados, né? Basicamente, pessoal, o hitmap aqui no data Ele vai receber um array de pontos, tá bom? E esses pontos que ele vai mostrar ali como se fosse um mapa de calor A gente vai ver no exemplo, tá bom? A gente tem também o radius Que vai definir o raio de cada ponto E por fim, necessário, a gente tem o map, tá bom? E aí segue o mesmo padrão Como é o que a gente chama de MVC lá, né? A gente tem o hitmap layer aqui A gente pode utilizar dentro do hitmap um set data, um set map, um set radius, tá bom? Segue a mesma coisa que a gente já viu nos outros exemplos E aí, pra gente poder seguir com um exemplo bom aqui Eu peguei as informações do data lá do exemplo do Google Maps Então tá aqui o dado que a gente pegou lá do exemplo do Google Maps Também vou deixar na descrição o link E aí a gente tem aqui as posições, tá? De cada ponto lá Isso aqui poderia ser um literal também Você poderia, ao invés de utilizar esse objeto Utilizar o literal lá Que a gente sempre vem utilizando aqui Tá bom? Só não quis mudar isso tudo Já tava feito Então pode ser um literal assim Ou poderia ser um objeto do Google Maps Que é bem específico pra esse caso aqui, eu acho Que é o Weighted Location Que é basicamente a posição É um outro objeto que engloba tanto a posição Seria algo mais ou menos assim Ele vai ter um Location lá Tá bom? Nesse Location ele vai ter a posição Let Length lá que a gente já tem E ele tem o peso E aí isso vai determinar a intensidade do ponto Bom, aqui a gente vai deixar assim mesmo Você pode também ter informações sobre isso aí na documentação Bom pessoal, antes da gente seguir Eu gostaria de pedir a você Encarecidamente que você se inscreva nesse canal Tem muita gente que tá assistindo aqui os vídeos Tá assistindo essa série e até gostando Mas não se inscreve também Não deixa o like Então eu te peço que você faça isso Pra ajudar aqui no crescimento Também pra eu entender aqui Se os vídeos estão ficando bons Se vocês estão gostando Coloca também nos comentários O que você tá achando Tá bom? Se você não gostar no final Você tira o like Ou dá deslike E coloca nos comentários Pode me xingar à vontade Não tem problema Então vamos seguir Estamos aqui com o dado do Hitmap E aqui a gente vai passar no Hitmap O Hitmap Data E aí por fim a gente pode passar aqui o Map Pronto Isso aqui é suficiente Pra gente poder exibir informações No nosso mapa Na forma de calor Então tá aqui Você já vê aqui Que dada a concentração E ele vai variar com o zoom também Ele vai mostrar dessa forma aqui Os pontos Então cada ponto lá É como se fosse um marcador Aqui e ele vai mostrar De acordo com a concentração O legal é que a gente Brincar um pouco com isso E fazer o seguinte Vou colocar no nosso mapa aqui Um evento Não sabe como funcionam os eventos No Google Maps Olha aí no card Que tem vídeo aqui também Mostrando como isso funciona Vamos colocar aqui um evento de clique E aqui a gente vai pegar A posição do clique E vai colocar no dado Então como que vai ser Vou diminuir esse zoom aqui também Pra gente poder Não se perder Vou pegar aqui Hitmap Data Vou colocar um Push Aqui Tá bom? Então a cada vez que eu clicar Isso aqui vai ser Que eu vou pegar a posição Tá? Então a cada vez que eu pegar Eu vou adicionar aqui O Array de Data Aqui do Hitmap E eu vou fazer o seguinte Hitmap Que é o nosso objeto do mapa Hitmap Set Data Como eu falei A gente consegue fazer isso Eu vou passar o Hitmap Data De novo aqui Tá bom? E ele vai estar atualizando aqui Os dados do Hitmap Vou aumentar o zoom Opa, estou diminuindo Vou aumentar o zoom E vou clicar Sempre que eu clico Eu adiciono um ponto Aí você vê como é que fica Quando você coloca muitos pontos Uns perto dos outros Você vê Que ele realmente faz aquele efeito De mapa de calor Digamos que aqui é uma manifestação Sei lá E aí você Digamos que aqui Cada marcadorzinho desse Era uma pessoa Você teria esses pontos Uns próximos aos outros E você conseguiria fazer aqui Ver a concentração Então, ó Aqui tem bastante gente Aqui tem menos Então, isso, claro Isso tem muitas aplicações também Na geografia, talvez Geologia, não sei E aí você consegue ter Esse estilo aqui Essa camada em cima Para mostrar dessa forma aqui Os pontos Tá bom? Isso é um Hitmap Layer Tem mais coisas que você pode fazer aqui Tem? E eu vou deixar na descrição O link Então vamos ver o que é As nossas camadas Vamos falar agora sobre Traffic Layer Traffic Layer Ele vai mostrar informações Pessoal De tráfego Então ele vai mostrar Deternados pontos Que pode ter congestionamento Então ele vai colocar As cores lá Vermelho geralmente É um trânsito Quando tá muito mais intenso E o verde é quando o trânsito Tá bem mais leve E fazer isso aqui no Google Maps É bem fácil mesmo Ele já vem Na app do Google Maps Então você vai fazer algo parecido com isso New Google Maps Traffic Layer Então você vai adicionar o trânsito E você também tem um options aqui Basicamente você pode passar o map aqui Tá bom? Só vou deixar assim Mas só para explicar Pessoal Isso aqui no JavaScript É o mesmo efeito De fazer Isso aqui Tá bom? Estou passando o objeto Map Então eu posso só colocar o map aqui Isso aqui é suficiente Para que na exibição do nosso mapa Veja que eu também Vou tirar esse satélite aqui Deixar o mapa normal Eu mudei o centro E ele tá em Nova York Então a gente tem aqui Informações sobre o trânsito Então Deternadas faixas aqui Tá vermelho O trânsito tá um pouco mais intenso Na parte verde Significa que ele tá Um pouco mais leve Outra camada que a gente tem aqui Pessoal É a camada de trânsito Então deixa eu só copiar aqui E essa camada de trânsito Ela vai mostrar informações Diferentes do tráfego Ela vai mostrar informações Sobre linhas de trânsito Linhas de transporte público E esse tipo de informação Tanto a informação do tráfego Como a informação do trânsito Ela não vai estar disponível Em todo local Então ela só vai funcionar Em alguns locais E aí eu fiz alguns testes aqui Por algum motivo Quando eu coloco ela direto No parâmetro aqui Ela não funciona Então eu vou colocar aqui Em Transit Layer E aí você faz um Transit Layer Site Map Tá bom? Passando o mapa aqui E aí ela deve funcionar Então como que é aqui? Ele vai mostrar todas as linhas De trânsito aqui Por exemplo em Nova York Deixa eu aumentar o zoom Veja que em alguns lugares Ele não suporta Eu não tenho Tá? Em Nova York ele vai mostrar aqui As linhas Certo? Linhas que são de trânsito mesmo As outras aqui são ruas Que não tem muita demanda Vamos dizer assim Então ele vai colocar aqui E vai classificar pelas cores também É algo parecido com o que a gente viu no tráfego Mas não está relacionado ao tráfego em si Porque o tráfego Ele é meio que em tempo real Então ele pode ir variando ali As cores aqui não Aqui vai ser sempre Sempre isso aqui Você pode ter noção De como que é Cada faixa dessa Tá bom? Outra camada que a gente vai ter aqui Pessoal É a camada de Bicycle Layer Tá? Essa camada Ela vai mostrar ali Caminhos Que você pode transitar De bicicleta Que pode ser bem legal Se você tem um aplicativo de bicicleta Aí ó Você pode estar utilizando O Bicycle Layer Para poder mostrar os caminhos alternativos Para os ciclistas Tá? Então eu vou copiar aqui Copio o Transit Layer E a gente vai trocar aqui Para Bike Layer Objeto Deixa eu voltar aqui Opa Bicycle Layer Tá? E aqui a gente tem o Bicycle Layer Tá? Se eu coloquei certinho Se eu coloquei tudo certo É eu acho que é isso mesmo Vamos ver o resultado lá Ó Você pode ver aqui ó Então eu vou colocar aqui em Nova York Ele tá vindo em Newark Isso aqui é tudo malha Em Manhattan Aqui ó Isso aqui é tudo Caminho que você pode andar de bicicleta Então ele vai colocar aqui em verde Essas informações Então você já tem também Esse dado Tá bom? Então pessoal Por esse vídeo é isso Eu espero que vocês tenham gostado Tem links importantes na descrição Você pode deixar suas dúvidas Sugestões ou críticas Nos comentários Se inscreve Compartilha com quem tem interesse E dá o joinha também Se você tá ajudando bastante Eu vejo vocês no próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau